Fala pessoal hoje 13 14 de julho aqui nós estamos na feira numismática aqui em Teresina no Piauí com o pessoal ali ao Paulo Liz o seu carro já ganhando 10 mil reais ali Paulo Liz aí manda um pix para esse rapaz comer que ele não aguenta aqui é só só para de comer quando entope a tampa aqui da garganta e aí tem aqui pessoal blister com moeda de beija-flor ele fica em pézinho assim ó botar na estante olha que moeda interessante essa aqui pessoal deixa eu ver se foca aqui oito maravedes 1820 a efigia aqui é do rei Ferdinando sétimo Fernando sétimo encobre moeda interessante com história né o que é que temos mais aqui ó tem uma pratinha aqui brasileira quinhentos dez mil oitocentos e sessenta tá bonita também aqui tem uma moeda de Israel quatro vinhentos e aqui também é outra moeda espanhola Afonso se Alfonso sétimo ano de 1900 prata 835 Tem moeda de real da primeira família Tem essas cédulas aqui Polímero da Nicarágua Tem esse polímero também bem bonito aqui da Rússia Da Copa da Rússia A cédula do Gaúcho Tá bem valorizada nesses 1º dias Tem também aqui A mais vendida do momento Que é o DRA de polímero Essa cédula é linda pessoal Muito bonita Moedinha aqui de Israel Moeda da bandeira Flow de estampa Essa nomenclatura aqui é só ilustrativa Não é classificada a moeda Não foi classificada É só ilustrativa Aqui a banca do seu Carlos Nelén É Indiana Jones do Piauí O sol nasce para todos Certeza Olha o Moedinho aqui Getúlio Vargas É até pulseira da... Como é aquela rainha lá do Egito? É Cleópatra Cleópatra Um braço a leite da Cleópatra Foi uma herança que eu recebi Direto dela Direto dela É um prazer de volta Eu sou primo do primo do primo do primo dela Primo do primo do primo É Esse 960 original aqui Não É uma real Essa aí eu tô brincando É real Aqui tem moedinha pra garimpar Tem cédula estrangeira Tem um lote aqui Ah, eu tenho uma coisa aqui interessante Tá no porão Tá no porão? Tá Ah, assim, ó Ele disse que agora a rainha é homem Paulo, tem que falar grosso Ele já é homem, agora é ou anca Olha aí, aí isso é... Onde é? É Ou anca E o João, esse aqui também é professor É o professor do professor Olha aqui, ó Deixa eu te acertar, gente Você foca aqui essa porcaria Agora sim, 206 1865 ou 1864? É, eu tô vendendo ela aí pra quem quiser por 70 reais 70 reais É 70 reais Tá muito bonitinha ela, viu? E aqui 50 reais de 1886 É, tá, o estado de conservação tá soberbo Eu tô pedindo nela 50 reais Se fosse 88 Era 150, 200 reais Aumentava um bocado aí É Lote bom esse aqui, né? É Tem uma moeda da visita do Papa Sim Tô pedindo 25 reais João Paulo II É Tô com a mula aqui Eu não... Não sei dizer se ela é original Essa aí Entrega pra mãe dele Ela tá parecendo que são falsas, né? Quem quiser comprar, sabendo que não são original Não tenho certeza se é original, né? Não tenho certeza Exato Exato E essa moeda aqui, muito bonita Esse aqui é Israel Israel Aqui é uma tamareira, o símbolo de Israel Meu vovô É meu vovô É? É? Vovô Cadê o pai? Cadê seu filho? Seu carro Papai tá ali, papai Papai ali, papai É aquele barbudo ali É o papai, não é o barbudo Não paga comida pra mim, não É que isso é um cratinho Olha o papai e o pai dele Papai Ei, gente Olha ele lá, ó Ei, gente Ei, gente Mas não fica sempre do outro lado pra pagar a merda Que o papai meu não cagadão Teu pai tá... Tá no cagas Com a mão fechada É Com a sua bandeira Bom lote É? Valeu, professor E aqui é a... Opa Eu tenho uma raquinha A banca do senhor Edvaldo aqui, ó Ela vai vender 10 mil reais aí agora Moeda das Olimpíadas, pessoal Com ele mesmo aqui Basquete, Paralimpíada Rugby Exato Ó, quanto é a coleção aqui, senhor Edvaldo? A coleção é de 350 por 230 É mesmo? É uma promoção especial Barato desse jeito aí É Coleção das Olimpíadas completa com a moeda da bandeira E é, tu é flor de furo É Só aqui no seu Edvaldo que você encontra E moeda da bandeira aqui, pessoal No slab também do senhor Edvaldo, ó Flor de cunho Flor de cunho Ah, eu vi Ali, né? Eu pudei pra ti, eu acho Também Não pude não Qual tá bichando essa? Vai, falta um segundo Tô vendendo A... 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 3... 3 reais Tem um lotinho aqui, ó Também tem moedas da república Duzentos réis, quatrocentos réis Aqui tem moedas da república também em bronze E imperial também, né? Tem moedas de um real de noventa e oito, noventa e nove E é isso aí, tamo aqui na feira É É É É É É É É